Bom, Zezé, agora a gente vai conversar com o governador do estado de São Paulo em exercício. Vai aparecer aí na nossa tela, é o presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris. Isso porque o governador João Doria está em viagem ao Japão e o vice Rodrigo Garcia também está aí em Singapura. Então o Cauê assumiu aí o governo do estado. Zezé, queria que você começasse perguntando aí, porque parece que o Cauê já está sofrendo algumas pressões de deputados aliados para assinar alguns projetos de lei, sancionar alguns projetos de lei? Boa tarde, Cauê. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, amigos telespectadores da TV Bandeirantes. É um prazer muito grande falar com vocês. Cauê, você está aí até sexta-feira governador do estado e hoje em matéria da Folha de São Paulo disse que você está sofrendo pressões aí para sancionar projetos que já estariam prontos para ser sancionados. Quais são os projetos que você, de fato, vai sancionar? Zezé, é natural que toda pessoa que se sujeita à vida pública tenha pressões constantemente de todos os setores. Dentro do Legislativo, o que aconteceu foi uma deputada que no plenário acabou me solicitando para que um projeto dela recém-aprovado, a deputada da Gada Gracieta, é sancionado, como ela sabia que eu assumiria o governo de São Paulo. Mas a nossa expectativa, como eu conheço, presidi os projetos que foram aprovados, é que a consultoria jurídica, por parte do Palácio dos Bandeirantes, possa analisar bons projetos que tenham iniciativa e não sancionais para que eles possam ser sancionados de uma maneira muito tranquila. A gente tem pelo menos 12 projetos para serem avaliados e aquilo que for necessário, sanção, nós sancionaremos. Aquilo que não for do interesse do povo do Estado de São Paulo, nós vetaremos com muita tranquilidade, Zezé. Mas você tem algum projeto que você gostaria de deixar sua assinatura nele, desses 12 que já estão em condições de serem avaliados pelo governador? Olha, Zezé, na verdade, a gente tem o exercício desse momento, na minha vida política, de poder assumir o governo do Estado de São Paulo, ficar cinco dias como governador do Estado. O meu interesse principal é dar continuidade ao trabalho do governador João Doria, fazer aquilo que for bom para a população do Estado, sem a preocupação, Zezé, se eu vou ou não vou colocar assinaturas em qualquer um projeto, fazer sanções ou não fazer sanções. É como eu disse, aquilo que for bom para o Estado de São Paulo, nós vamos avaliar. E isso, nesse momento, é a parte técnica da consultoria jurídica do Palácio dos Bandeirantes que está fazendo essa análise. Então, tudo que for bom para o Estado de São Paulo, sem problema nenhum, sancionaremos. Aquilo que não for, a gente veta. Cauê, a gente tem amanhã no Senado, provavelmente, indo à votação, um projeto que trata do fundo eleitoral, bastante permissivo e que vem sendo bastante criticado pela população de uma maneira geral, população a população, uma parte da população que tem conhecimento do que se trata. Bom, libera o fundo eleitoral para uma série de coisas, inclusive para os partidos contratarem advogados para defenderem representantes de partidos que usaram mal esse dinheiro que vem do bolso de todo brasileiro. Qual que é a recomendação que está sendo dada pelo governo do Estado aos senadores de São Paulo em relação a esse projeto? O governo do Estado aos senadores de São Paulo não tem qualquer tipo de influência, nem tem esse propósito de poder influenciar o voto dos parlamentares de São Paulo neste tema específico. Tem a posição, claro, do próprio governador João Doria, a minha posição pessoal, inclusive em várias oportunidades, eu já tive que deixar essa posição, que não se deve gastar mais dinheiro, a população passando dificuldade nas questões eleitorais, mas o governo ele tem sim trabalhado no escritório nosso de representação em base com os deputados federais e tudo aquilo que diz respeito especificamente das ações focadas no Estado, como por exemplo a nova lei tributária, a reforma tributária. Essa é uma reforma que aí sim o governo de São Paulo tem todo o interesse em poder dialogar junto com os parlamentares uma alternativa e uma fórmula que não prejudique o nosso Estado. Como outros projetos também em tramitação, a própria previdência, a defesa do governo de São Paulo, muito enfática da PEC paralela que corre no Senado, da importância de a previdência complementar dos estados estarem presentes nessa PEC paralela, ou seja, tudo aquilo que afeta diretamente as posições do Estado de São Paulo, o governo se influencia e participa dessas discussões buscando os parceiros e os deputados aliados que queiram defender as mesmas teses. Agora, nessa questão específica da reforma eleitoral, do fundo partidário mais especificamente, o governo pode ter a sua posição, o próprio governador João Doria tem a sua posição pessoal, eu tenho a minha posição pessoal, por exemplo, de que acho que não deve-se mais gastar dinheiro na questão do fundo eleitoral, mas não é o nosso papel influenciar os parlamentares que têm liberdade para tomar as posições da maneira como acharam. Tá ok. Bom, a sua posição em relação à flexibilização do uso desse dinheiro, qual é, Cauê? A minha posição pessoal, Zezé, é que esse fundo não deve ser aumentado, e muito menos a flexibilização do gasto desse dinheiro. Esse gasto pode ser feito em mais esferas. Isso aí prejudica, vai dar um gasto maior ainda, provavelmente aumentar o déficit, porque o Estado não tem de onde tirar esse dinheiro, Zezé. A necessidade, para conseguir ampliar o fundo eleitoral, você precisa o quê? Ampliar a dívida do Estado, que já é em torno de 150 bilhões de reais, você aumentar essa dívida do Estado brasileiro. Então, quanto menos dinheiro gastar nisso, sobra mais dinheiro para investimentos. Então, essa é a minha posição pessoal. Bom, tá então o governador em exercício, o presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris. Eu agradeço a presença aqui no Bastores do Poder de nos ter atendido ao vivo, sei que a agenda é corrida. A gente deseja boa sorte aí durante esse período como governador em exercício, Cauê. Obrigado, eu agradeço. Hoje, fazendo agenda aqui na região, já estivemos na cidade americana, passamos por Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, até do lado aqui do prefeito Denis Andia e outras lideranças locais também. E agora seguimos para Hortolândia, onde vamos entregar 50 ônibus que vão atingir toda a região. Então, agradeço a oportunidade e o governo sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Tá então o governador de São Paulo em exercício, Cauê Macris, que tá em agenda aqui pela região.